Urso 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 Experimentar 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 Preenchir 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 One A One A One A One A One A Professor 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 Through One A One A One A Looney 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 A luna O lindo O lindo O lindo O lindo O longo O longo O longo O longo Mate 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 Urso Urso Experimentar Experimentar Preencher Preencher Boné Boné Professor Ah Ah Aluna Aluna Lindo Lindo Longo Mate Mate Chuteiras 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 Arrégua 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 Dentista 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 Coelho 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 Perto 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 Agora 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 Leite 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 Chapeu 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 Rápido 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 Canaira Canaira Cadeira 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 Chuteiras Chuteiras Arrégua Arrégua Dentista 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 Coelho 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 Perto 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 Agora Agora Leite Leite Chapeu 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 Rápido 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 Cadeira 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 Doente 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 Onze 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 Carne 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 Cucar 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 Peh Peh Pé. Pé. Tido do pé. Tido do pé. Tido do pé. Tido do pé. Cachorro. 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 Velho. 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 Carne de porco. Carne de porco. Carne de porco. Carne de porco. Formiga. 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 Doente. Doente. Onze. Onze. Carne. Carne. Culcar. Culcar. Pé. 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 Dido do pé. Dido do pé. Cachorro. Cachorro. Velho. Velho. Carne de porco. Carne de porco Formiga Formiga Precisar 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 Mau 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 Trabalhos 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 Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Gravata 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 Compreendo 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 Vejo 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 Salgado 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 Avô 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 Dormir 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 Precisar Precisar Mal Trabalhos Trabalhos Ficar de pé Ficar de pé Gravata Gravata Compreendo Compreendo Vejo Vejo Salgado Salgado Avô Avô Dormir Dormir Cão 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 Pato 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 Policial 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 Pequeno 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 Clima 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 Grande 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 Arêllo Pequeno Urália 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 Tir 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 Ter Ter Sonho 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 Crescer 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 Cão Cão Pato Pato Policial Policial Pequeno Pequeno Clima Clima Grande Grande Uralha Uralha Ter Ter Sonho Sonho Crescer 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 Água 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 Preocupação 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 Pensar 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 Bravo 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 Encontrar 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 Braço 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 Puxar 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 Futebol 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 Perna 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 Puxar Vulaibol Água Água Preocupação Puxar Preocupação Pensar Pensar Bravo Bravo, bravo, encontrar, 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 braço, braço, puxar, puxar, futebol, futebol, perna, perna, vulaibol, vulaibol, xantar, 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 cozinha, 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 ver, 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 depois de, depois de, depois de, depois de, viver, 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 estômago, 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 Estômago Quando 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 Seco 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 Faz 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 Doce 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 Chantar Chantar Cozinha Cozinha Ver Ver Depois de Depois de Viver Viver Estômago Estômago Quando 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 Seco 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 Pega 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 Contar 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 Com Aprender 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 cotovelo 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 certo 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 ventoso 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 caro 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 rompas 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 Contar-se Polegar-se Polegar-se Aprender Aprender Cantares Cantares Cotovelo Certo Certo Ventoso 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 Caro Caro Rompas Rompas Tigre 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 Manter 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 Nadar Cozinhar 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 Assar 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 Passar 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 Fique 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 Visita 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 Rã 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 Ombro 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 Tigre Tigre Manter Manter Nadar 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 Cozinhar 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 Assar Assar Passar 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 Fique 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 Visita Visita Rã 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 Ombro 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 Empurrat 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 Aguarde 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 Bebida 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 Esperar 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 Volta 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 Baixo Baixo Vegetal 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 Escrever 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 Nublado 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 Talvez 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 Empurrar Empurrar Aguarde Aguarde Bebida Bebida Esperar Esperar Volta 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 Baixo 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 Vegetal 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 Escrever 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 Nublado 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 Talvez 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 Sentir 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 Caderno 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 Pivro 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 E o fãntz E o fãntz E o fãntz E o fãntz Chegar 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 Pais 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 Corpo 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 Tia 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 Dirigir 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 Preto 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 Sentir Sentir Caderno 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 Livro Livro Pez Elefante 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 Chegar Chegar Pe85 Corpo Corpo Tia Tia Dirigir Dirigir Preto Erros 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 Transportar 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 Sozinho 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 Boa 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 Molhado 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 Dizer 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 Lapis 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 Socor Socor Socorro, 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 pausa, 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 relógio, 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 arroz, arroz, transportar, transportar, sozinho, sozinho, boa, boa, molhado, molhado, dizer, 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 lápis, lápis, socorro, 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 pausa, pausa, relógio, relógio, pão, 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 convite, 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 convite. Contagem 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 Rico 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 Ponto 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 Filho 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 Conversa 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 Verde 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 Bonita 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 Pão Convite Convite Contagem Contagem Rico Rico Porco Porco Ponto Ponto Filho Filho Conversa Conversa Verde Verde Bonita 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 Mesa 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 Teão 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 Toque 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 Brato 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 Novamente 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 Juquita 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 Kints 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 Rufinho Ligaço 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 Mesa Mesa Leão Leão Toque Toque Barato Barato Novamente Novamente Juquita Juquita Quente Quente Cor Cor Cofinho Cofinho Ligaço Ligaço Comprar 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 Amiga 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 Bicicleta 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 País 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 Azul País 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 Srta. 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 Otono 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 Ferver 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Comprar Comprar Amiga Amiga Bicicleta 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 País País Azul Azul Baixa Baixa Srta. 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 Otono Otono Ferver 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Virar 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 Chão 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 Cinzento 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 Calça 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 Terminar 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 Exposição 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 Pintura 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 Triste 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 Mudança 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Virar Virar Chão Chão Cinzento Cinzento Calça Calça Terminar Terminar Exposição Exposição Pintura 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 Triste 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 Mudança 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 Eu vou Eu vou Eu vou Popt 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 Riz 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 Mosca 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 Mandares Mandares mandar mandar conhecer 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 jardins lógico jardins lógico jardins lógico jardins lógico pergunte 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 saltar 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 veja 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 popped popped rir rir tocar 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 mosca 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 mandar mandar conhecer 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 jardins lógico jardins lógico bote par l l Saltar Saltar Veja Veja Usar 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 Em 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 Frango 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 Serpente 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 Amargo 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 Pescoço 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 Pesco 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 Batata Batata Sentindo-me 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 Choro 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 Usar Usar Em Em Frango Frango Serpente Serpente Amarbo Amarbo Pescoço Pescoço Faço Faço Batata Batata Sentindo-me Sentindo-me Choro Choro Pugaz 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 Faca 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 Cheio 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 Escova 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 Pimenta 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 Sobrinho 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 Golpe 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 Sorriso 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 Vente 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 Wattes 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 Pugas Faca Faca Cheio Cheio Escova 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 Pimenta 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 Sobrinho Sobrinho Gol Golpe 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 Sorriso 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 Dente Vente Vades Vades Camisa 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 Lir 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 Obrigado 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 Cedo 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 Corre 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 Amarelo 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 Azidar 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 Falar 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 Joelho 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 Enfermeira 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 Camisa Camisa Ler Ler Obrigado Obrigado Cedo Cedo Corre Amarelo Amarelo Azidar Azidar Falar Falar Joelho Joelho Enfermeira 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 Escolher 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 Atrás. Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Gritares. 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 Anel. 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 Olvum. 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 Pai. 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 Finum. 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 Odium. 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 Pát. 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 Escolher. Escolher. Atrás. 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 Café da manhã. Café da manhã. Gritar. Gritar. Anel. 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 Fino Ódium Ódium Paz Paz Peito 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 Fácil 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 Leva 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 Doces 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 Grosso 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 Gato 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 Lento 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula com fome com fome com fome com fome nariz 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 peito peito fácil fácil leva leva doces doces grosso grosso gato gato lento lento sala de aula sala de aula com fome com fome nariz nariz lavar 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 bombeiro 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 comida 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 castanho 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 olho 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 por aí por aí por aí por aí costeleta 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 com sede con sede con sede con sede por 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 apagador 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 lavar lavar bombeiro Bombeiro Comida Comida Castanho Castanho Olho Olho Por aí Por aí Costeleta Costeleta Com sede Com sede Por Por Apagador Apagador Conhecer 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 De volta A De volta De volta De volta Ótimo 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 Bada 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 Rocha 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 Geleia 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 Sobrinha 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 Desculpa 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 Venha 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 Presente 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 Conhecer Conhecer De volta De volta Ótimo Ótimo Bode Bode Rocha Rocha Geleia Geleia Sobrinha Sobrinha Desculpa Desculpa Venha Venha Presente 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 Início 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 Placa 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 Vermelho 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 Ambos 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 Amor 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 Legal, 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 através, através, através. Através, através, quer, 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 quer. Jovem, jovem. Início, início. Placa, placa. Vermelho, vermelho. Ambos. Ambos. Amor. Amor. Difícil. Difícil. Legal. Legal. Através. 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 Feliz, 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 vaca, 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 ausente. Velozes, 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 velozes. Trevalho, trevalho, trevalho. Bolsa, bolsa, bolsa. Sujo. 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 Mão. 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 Saia. 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 Vestem. 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 Feliz. 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 Vaca. Vaca. Ausente. Ausente. Velozes. 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 Trabalho. Trabalho. Bolsa. Bolsa. Sujo. 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 Mão. Mão. Saia. Saia. Vestem Vestem Fora 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 Responda 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 Caminhar 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 Quiloroso 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 Tio 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 Estude 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 Darfo 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 Abrir 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 Elogio 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 Interruptor 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 Fora 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 Responda 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 Caminhar Caminhar Quiloroso 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 Garfo Abrir Abrir Elogio Elogio Interruptor Interruptor Flor 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Cortar 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 Dar 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 Começar 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 Filha Ensinar 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 Pergar 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 Pagar Açúcar 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 Descansar 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 Flor Flor Para trás Para trás Cortar Cortar Da Da Começar Começar Filha 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 Ensinar Ensinar Pagar 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 Açúcar 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 Descansar 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 Almoço 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 Cola. Forte. 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 Segue. 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 Dedo. 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 Tênis. 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 Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Gostar 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 Osso 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 Mover 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 Almoço Almoço Cola Cola Forte Forte Segue 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 Dedo Dedo Tênis Tênis Com licença Com licença Gostar Gostar Osso Osso Mover Mover Família 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 Frio 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 Esperança 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 Mãe 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 Comer 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 Reposa 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 Sentar 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 Feio 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 Muito 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 Alto 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 Família Família Frio Frio Esperança 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 Mãe Mãe Comer 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 Muito, muito, alto, alto, giz, 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 giz. Morrer, 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 fraco, fraco, fraco. Lição, 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 lição. Dança. 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 Avô. 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 Tesouras. 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 Boca. 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 Fritar. 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 Vender 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 Giz Giz Morrer Morrer Fraco Fraco Lição Lição Dança Dança Avô Tesouras Tesouras Boca Boca Fritar Fritar Vender Vender Apreciar 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 Enviar 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 Cavalo 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 Seguro 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 Porta 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 Medicum 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 Vai 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 Somente 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 Verifica 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 Desenhar 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 Apreciar Apreciar Enviar Enviar Cavalo Cavalo Seguro Seguro Porta Porta Médico Médico Vai Vai Somente Somente Verifica Verifica Desenhar 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 Obrigado.